E aí, vamos para mais uma aula de inglês? Olha lá! E eu já estou pronta. Pegando então o classbook, vamos lá! Nós estávamos vendo os parts of the house. Então, agora, nós vamos revisar as partes da casa. Let's review. Repeat, please. House. Flush. Kitchen. Living room. Bathroom. Bedroom. Dining room. Hall. Again, class? House. Flat. Kitchen. Living room. Bathroom. Bedroom. Dining room. Hall. Na aula passada, pessoal, nós havíamos feito até a página 18 do classbook, né? Vocês já corrigiram? Olha lá! O local onde cada um morava, né? Uns moravam em Halls e outros em Flat, né? Então, nós completamos aqui. E aí, no fim, Sarah, Ask you, where do you live? A picture perguntou individual para cada um e vocês me responderam, né? Agora, nós vamos ainda no classbook, para a next page. Olha lá! All about social science. Nós vamos falar, então, aqui, algumas coisas que nós podemos fazer. Então, ó, let's watch the video. Do you help at home? Agora, pessoal, vocês virão ouvir um listen, number two, aqui, ó, listen. Listen, listen, point, and repeat. Sobre alguns afazeres que vocês podem fazer dentro de casa, ó. Do you help at home? Então, olha aqui, ó. Vamos ouvir o listen. Point. Vai colocando o dedinho em cima para vocês irem conhecendo as novas palavras, o novo vocabulário. Listen. Listening 36. Listen, point, and repeat. Make my bed. Tidy up. Clean. Feed my pet. Agora, class, nós faremos o number three. Olha lá. Listen and number. Listen and number. O que é para vocês fazerem? Vocês ouvirão o listen e vocês colocarão aqui os números de acordo com o que vocês ouviram. Então, dê atenção, ó, o number one já está aqui, ó, feed my pet. Então, nós precisaremos completar o two, o three, o four. Listen. Listening 37. Listen and number. One. I feed my pet in the garden. Two. I tidy up the living room. Three. I make my bed in my bedroom. Four. I clean the kitchen. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos corrigir? Vamos juntos? Let's go. Number one. Number one. Feed my pet. Number two. Qual que vocês marcaram? Very well. Esse daqui, ó. Tied up. Significa que você organizou, né? A living room. Tied up. Number three. Qual será? Tum. Organizou a cama, né? Make my bed. Organizou a cama, né? Arrumou a cama. And number four. Clean the kitchen. I clean the kitchen. Ok? Ainda temos mais uma atividade nessa ordem. Nós precisaremos, olha aqui, ó. No number four. Match and write. Vamos ver se vocês conseguem? Dá uma pausadinha no vídeo. Façam. E depois confiram. Let's go. Vamos conferir? O number one já está pronto, né? Olha lá. Feed my pet. Aí você vem, liga e write here. Ó, escreva aqui, ó. Feed my pet. And the number two. Tied up. Tied up the... Living room. Né? Vocês vão, então, ligar, olha. Olha. Number three. Make my bed. Make my bed. Onde fica a bed? No bedroom. Let's go. Ok? And the number four. Qual sobrou? A kitchen, né? Clean. Clean the kitchen. 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 Muito bem, pessoal. E vocês precisam escrever aqui, ó. Não esqueçam. Ligar e escrever, né? Olha lá. Number four. Match and write. Ok? Bom, por hoje, no class book, nós encerramos a atividade. Agora, nós iremos pegar o outro book. Isso, pessoal. O activity book. Vocês vão pegar o activity book. Ok? Nós vamos para a page... Twelve and thirteen. Let's go. Olha lá, pessoal. Na page twelve, nós vamos revisar as parts of the hall, né? Então, olha lá o number one. Read and number. Read and number. E depois, write. Então, vocês vão escrever, né? Em cada lugar, as partes da casa. E depois, marcar o número. Então, olha lá. O number one já está pronto, ó. House. Ok? House. Então, aqui vem no house. Number one. Number two. Qual será? Number two. Number three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Let's go. Complete. Sempre vocês dão uma pausadinha no vídeo quando vocês precisam completar. Aí vocês não se perdem, ok? Vamos lá fazer a correção? Ó. Number two. Bedroom. Então, nós vamos marcar o bedroom. Two. Number three. Bathroom. Vamos marcar o number three. Number four. What is this? It's a flat, ok? Number four. No flat. And this. Number five. Hall. Hall. Number six. Number six. Living room. Living room. And the number eight. Kitchen. Kitchen. And the number seven. And the number seven. And the number seven. Tiny room. Number seven. Okay, class? Now, next page. Let's go. This page, class. Atenção. Olha lá. Look, read and write. Nós temos aqui alguns integrantes da family e cada um está no lugar. Então, olha lá a perguntinha. Where is that? He is the bathroom. Lembram, pessoal, que o he, sempre nós mostramos o he para indicar uma figura masculina, né? Olha lá. E sempre que a gente encontra o she, nós usamos para indicar uma pessoa no feminino, ok? Então, let's go, ó. Number one. Já está pronto, né? Where is that? He is in the bathroom. Number two. Where is granny? Where is granny? Onde a granny está? She is in the dining room. Olha lá. Está na sala de jantar. Ela está comendo, né? Number three. Look. Number three. Where is mom? She is in the hall. She is in the hall, ok? And number four. Where is granddad? Where is granddad? He is in the kitchen. Kitchen. Para vocês não ficarem perdidos, olha aqui, ó. Já estão aqui as palavrinhas que vocês precisam colocar no lugar, tá? Sempre lembrem, dei uma pausadinha para vocês conseguirem continuar, ok? Now, class, o number two, number two, ele tem várias informações. Precisa prestar bem atenção, ó. Draw two people from your family in the house. Então, o primeiro, o que é para vocês fazerem? Desenhar duas pessoas na casa, ok? Então, aqui vocês estão vendo um bedroom e aqui vocês estão vendo uma living room, ok? Vocês podem desenhar o boy ou o brother, né? A mom, ok? Granddaddy, a granny. Vocês vão escolher duas pessoas da família, ó. Draw two people, ok? Aí, vocês vão lá, ó. Where's, where's. Quer dizer, vocês vão colocar quem vocês desenhou aqui. Desenhou o brother? Então, vai escrever brother aqui. Desenhou a sister? Vai escrever sister aqui. Aí, vocês vão ter que usar o he ou she para completar esses dois espaços. Lembrando, o he a gente usa para os boys e o she nós usamos para as girls. Aí, aqui vocês vão completar com o he ou she e aqui os lugares, ó, onde eles estão, os lugares que eles estão, ok? Então, hoje a teacher Ho vai deixar só até aqui a dica. Cada um vai fazer o seu. Então, eu não vou colocar uma correção aqui, tá? Vocês vão escolher, tá? É bem pessoal, vocês que escolhem quem vocês vão desenhar e o lugar que estão. Depois, na próxima aula, nós faremos uma rápida correção dessa atividade. Lembrando que quando estiver pronto, ó, write your song. Isso que vocês desenharam vai se tornar uma song, uma música. Ok, class? Até a próxima. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.